Fala, galera! Estamos aqui algumas semanas, a estreia da parte 2 da quarta temporada de U. E, galera, nesse vídeo aqui, vamos falar sobre os motivos que levam realmente a Woody Reacher, ele agir. E, galera, antes de começar, já curte o vídeo, já assina o canal. Tá com a mega ajuda aqui, vamos falar a real, não custa nada. Dá o like, que ajuda demais aqui o canal do Take. E também, assim, você tá conhecendo agora aqui o canal, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Ou seja, curte o vídeo, assina o canal, pra não perder absolutamente nada. Bora lá! A parte 2 desta quarta temporada de U. pode trazer uma reviravolta em relação ao motivo do assassino It The Rich, graças ao momento que acontece na parte 1. A maioria dos primeiros cinco episódios da quarta temporada girou em torno de Joe, tentando descobrir a identidade de seu perseguidor, que acabou recebendo o nome de It The Rich. Joe suspeitava de vários membros de seu novo grupo elitista de amigos, pareando de Rhode a Adam, até mesmo considerando que Kate poderia ser assassino. No entanto, ele finalmente percebeu que Reese era o assassino It The Rich, e foi o responsável por enviar ele nessa busca selvagem. Apesar da extensa história de matar pessoas de Joe, ele não foi capaz de entrar facilmente na mente do assassino It The Rich e conseguir identificá-lo. Isso incluiu Joe fazendo muitas pesquisas sobre mistérios de assassinato para tentar entender melhor o que é preciso para encontrar um assassino. Uma das áreas que repetidamente fez Joe tropeçar durante sua busca para descobrir a identidade do assassino ou quem eles matariam em seguida foi um motivo. Isso se deve parcialmente ao conselho da aluna de Joe, Nadia, que pode criar uma reviravolta em Reese nessa parte 2. Nadia diz a Joe que existem apenas três motivações para assassinos em um mistério de assassinato, mas elas não se alinham totalmente com a trama de Reese como assassino. Ela dá uma pista sobre a identidade do assassino, dizendo que sexo, dinheiro ou vingança são sempre os motivos. Embora se possa argumentar que dinheiro ou vingança desempenham algum papel nos motivos de Reese, também é parte de sua trama que é mais simplesmente um meio para ele colocar sua fachada pública de lado e poder se colocar com seus desejos mais sombrios. A verdade dos motivos de Reese é o desejo de ser bem-sucedido. O ator Ed Spillers explicou isso após o lançamento da primeira parte, durante uma entrevista para Entertainment Weekly, onde mencionou que Reese é realmente motivado por querer uma segunda chance para si mesmo. Isso incluía provocar um passado duvidoso para Reese, e sua motivação de ser o assassino The Rich estar ligada a corrigir alguns erros de seu passado. O verdadeiro significado dessas sugestões não foi revelado. Ainda assim, ele se alinha com a quarta temporada, sugerindo que poderia haver mais no motivo de Reese se ele se encaixasse no molde tradicional do assassino misterioso e seus assassinatos nascidos de sexo, dinheiro ou vingança. Dos três motivos que a quarta temporada sugere que devem estar ligados a Reese, o sexo é indiscutivelmente o que tem menos probabilidade de influenciar seu esquema de assassino. Apesar de sua história com os muitos personagens, uma história de romance não é explorada. Isso pode ser para que a parte 2 possa oferecer uma reviravolta surpresa a esse respeito, mas é difícil conectar até agora a primeira parte a Malcolm, Simon e Gemma, por meio dos desejos sexuais ou do passado de Reese. Como resultado, na parte 2, mudar os motivos de Reese deve ser mais sobre ampliar a necessidade de vingança e dinheiro. É possível que seus amigos ricos de Oxford se recusassem a ajudar ele quando o dinheiro acabasse ou o incentivassem a não entrar na política. Isso pode ser o que está impulsionando a motivação de Reese para ser o The Rich nessa parte 2, enquanto ele abre caminho através de seus supostos amigos que lhe deram as costas. Então, galera, o que vocês acham que vai acontecer nessa segunda parte de You? Lembrando que ela estreia dia 9 de março, ou seja, curte o vídeo, assina o canal para não perder absolutamente nada. Take 04, viva o sonho aqui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho